Monte Alegre 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 Seja o dia 25 de novembro, seja um dia repleto de glória, jubilosos vejamos brilhar o teu nome bendito na história. Que tu sejas honrada em Sergipe, igualmente em toda nação, para que com exemplos mostremos que afinal somos todos irmãos. Monte Alegre, cidade e progresso, que aspira um risonho por fim, tua gente é hospitaleira, os teus filhos se orgulham de ti. Juventude, estudantes machenos, todos juntos de livro nas mãos, para que no futuro sejamos o orgulho da nossa nação. Para que haja ordem e progresso, é preciso compreensão, muita calma, prudência e harmonia, de amor, cultura e união. Monte Alegre, cidade e progresso, que aspira um risonho por fim, tua gente é hospitaleira, e os teus filhos se orgulham de ti. Tua gente é hospitaleira, e os teus filhos se orgulham de ti.